Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Tenho cultivado um jardim de mágoas e ressentimentos, são muitas as flores, mas tristes, sem viço, não atraem pássaros, raios de sol, ventos a menos, só a marcura, vitimação, sombria solitude, é hora de mudar, de plantar otimismos. Poema Sob a Luz. Amigo ouvinte, está entrando no ar pelas sonoras ondas da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, o programa Evangelho e Vida. Ouvindo este poema que acabei de ler, infelizmente não encontramos o autor, percebemos a grande lição que ele nos proporciona, que é nos falar do ressentimento, algo que nos convida a que possamos dele abrir mão, porque ao mantermos em nós, em nosso coração, em nossa alma, tal sentimento, tal emoção, tal condição interior, nos afastamos cada vez mais dos melhores objetivos da vida. Assim também escreveu Nietzsche a respeito do tema, nada neste mundo consome mais rapidamente um homem que a paixão do ressentimento, percebemos que essa palavra nos faz refletir a respeito do que verdadeiramente desejamos para a nossa vida. Podemos encontrar, como base do nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, item 8, um comentário muito pertinente de Allan Kardec a respeito do verdadeiro sacrifício, ou melhor, o sacrifício mais agradável a Deus. quando Jesus disse, comenta o Codificador, vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Ressentimento. Devemos, ou não, abrir mão dele? Qual a real vantagem que cada um de nós possui em manter em nossa alma, em nosso coração, o ressentimento? Uma pergunta que devemos fazer a si mesmos, olhando a própria vida, olhando a vida que nos cerca. Em um dicionário de filosofia, encontramos a seguinte definição para a palavra ressentimento. Rancor, amargura, ódio à vida e ao outro, e sobretudo, desejo de vingança generalizado. Este conceito aparece na obra A Genealogia da Moral, a mais sistemática de todas as obras de Nietzsche, assim nos diz o dicionário de filosofia. Então, a palavra ressentimento, ela está vinculada à raiva, ao rancor, à internalização de uma emoção que, lógico, compreendemos, ela tem um sentido, ela tem um motivo para ter nascido. Não é essa ou não é isso que está em questão. O que está em questão é o que isso pode proporcionar para as nossas vidas. E aí podemos fazer essa outra pergunta. Devemos ou não abrir mão do ressentimento? O que verdadeiramente o ressentimento proporciona às nossas vidas? Em geral, todos nós desejamos uma vida feliz, uma vida tranquila, com conquistas, desafios. No entanto, compreendemos também, a partir da ótica espírita, da leitura que o Espiritismo proporciona para as nossas vidas, porque a doutrina espírita nos proporciona rever o nosso conceito de vida. Jesus nos dá essa oportunidade a partir do momento em que ele aqui esteve conosco fisicamente falando e naquele momento histórico ele mostra para aqueles homens que conviveram com ele uma forma diferente de viver, uma forma diferente de olhar a vida, uma forma diferente de se relacionar uns com os outros. Isso muda completamente a maneira como nós vamos proceder diante da vida. e principalmente a partir desses ensinamentos nós podemos perceber que o rancor, a mágoa, o ressentimento, ele não nos conduz ao alcance daquilo que verdadeiramente almejamos. se o homem verdadeiramente quer ser feliz quer viver em paz é preciso abrir mão dos ressentimentos. Por isso Allan Kardec quando nos proporciona a reflexão a respeito do tema daquilo que é mais agradável a Deus compreendendo aí a necessidade humana da relação com o Criador a partir dessa ótica que o Evangelho segundo o Espiritismo nos proporciona de uma moral mais elevada pois a moral que o Espiritismo propõe é a moral do Cristo porque não há moral melhor já nos disseram eles. Então aquele sacrifício mais agradável a Deus não está vinculado a alguma coisa que podemos fazer de cunho material mas principalmente de um coração mais puro João Evangelista em sua epístola ele diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu semelhante é mentiroso porque meus irmãos não podemos amar a Deus e aborrecer os nossos semelhantes ou termos sentimentos de rancor de ódio ressentimentos em relação aos nossos irmãos o nosso coração usando esse simbolismo ele fica pesado como vamos ter uma relação mais direta mais profunda com o nosso criador ou com os estados mais sutis da vida como vamos adentrar uma vida superior com o coração cheio desses ressentimentos dessa raiva contida onde através de uma atitude muitas vezes impensada de um ser humano porque a maneira de ele ver a vida é uma maneira vinculada aos estados comuns que não conseguiu ainda obter uma relação mais profunda com a mudança de ótica proporcionada pelos ensinamentos de Jesus e por isso realizou atos teve atitudes que nos deixaram numa situação complexa compreendemos no decorrer da história porque os problemas podem estar vinculados não só à atualidade mas também ao nosso passado e trazemos na alma este vínculo este visgo mesmo de um ressentimento que nos acompanha no decorrer dos séculos mas vamos pensar primeiramente a partir da atualidade de pessoas que cometeram um ato que consideramos grave contra nós que nos fizeram sofrer ou nos fazem sofrer qual a nossa atitude diante destas circunstâncias é uma pergunta como demos ou como devemos agir precisamos estabelecer esse diálogo interno porque nenhum de nós é fadado a passar por um sofrimento sem que esse sofrimento não tenha um sentido é preciso desenvolver a nossa inteligência para podermos modificar o quadro que nos envolve para podermos dar qualidade de vida a nós e as pessoas que estão à nossa volta quando um problema que nos acomete tem um vínculo expiatório ele vai permanecer mas a vida é dada como prova a prova é o ponto fundamental para que a gente desenvolva amadurecimento em todos os sentidos a expiação ela tem um caráter punitivo sim tem mas não deixa de ser também uma prova nos tornamos em algum momento responsáveis por alguma coisa e necessitamos neste sentido reparar e no entanto nós muitas vezes nos vinculamos à expiação ao quadro expiatório como um dever onde nós próprios nos punimos e não a lei de Deus pois a função humana o instinto natural é buscar a autoproteção é buscar sairmos do problema resolvermos o problema e não permanecer nele isto torna-se uma autopunição não é propriamente ou somente a lei de Deus agindo em nossas vidas precisamos também pensar nessas coisas mas quando a a reflexão nos arremete a proposta gerada por Jesus a respeito daquilo que é mais agradável a Deus e o que ele pede de nós que tenhamos um coração mais purificado e para isso precisamos nos libertar do ressentimento em relação a todas as coisas fica diante de nós um desafio pois estamos na vida para podermos desenvolver o amadurecimento necessário para descobrirmos o valor que a vida tem e como somos orientados e naturalmente temos uma relação afetiva e de identificação com essa proposta cristã de uma vida que tem continuidade de uma vida que tem um prazer maior à medida que a gente se desapega das coisas materiais é preciso realmente estabelecer uma uma direção mais bem equacionada das coisas que depositamos valor mas amigo ouvinte vamos fazer um pequeno e breve intervalo e retornamos já já estamos apresentando evangelho e vida amigo ouvinte estamos de volta deste breve intervalo programa evangelho e vida diante das reflexões que este tema nos propõe eu lembrei de Jesus no evangelho segundo Mateus quando ele nos diz que nós não devemos ajuntar os nossos tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões roubam mas que devemos ajuntar os tesouros nos céus me fez lembrar também uma outra passagem bíblica no velho testamento no livro do Eclesiastes capítulo 7 versículo 9 e nos diz o seguinte não te apresses no teu espírito a irarte porque a ira abriga-se no seio dos tolos e diante desses aconselhamentos da onde nós devemos depositar os nossos tesouros e também a respeito da ira da raiva do ódio que nos consome como nos proporciona ou nos propõe o velho testamento do livro do Eclesiastes que a ira abriga-se no seio dos tolos uma linguagem forte firme isso me arremeteu a um poema a poetisa Renata Fagundes nos diz o seguinte cataloguei minhas mágoas ressentimentos de estimação rasguei os retratos da minha decepção o amor chegou era preciso limpar a casa veio decidido mudando tudo de lugar aspirando a poeira do tempo abriu as janelas da alma para o sol entrar invadiu meu mundo fez dos seus braços minha morada do seu sorriso minha estrada ensinou meu coração a dançar percebemos a diferença de tom quando resolvemos dar um novo significado a nossa vida quando resolvemos estabelecer uma mudança uma mudança de olhar uma mudança de sentido uma mudança de vida o ressentimento ele nos impede ele nos paralisa ele nos faz ficar paralisados num determinado momento ele está guardado uma espécie de armário dentro de nós mas não nos proporciona verdadeiramente prazer prazer de viver o arcebispo Desmond Tutu em seu livro contentamento um livro de um encontro entre ele e o Dalai Lama um determinado ponto da obra ele diz o seguinte que nós seres humanos somos programados para cuidar do outro ou um do outro mas quando vamos contra essa lei fundamental do nosso ser gostemos ou não as consequências serão deletérias para nós nós somos seres sociais precisamos necessitamos nos desenvolver amadurecer em conjunto temos que desenvolver as qualidades individualmente sim mas em conjunto com o outro com a presença do outro ele nos diz também que a palavra compaixão significa sentir a dor ou a dor com pra ser mais preciso literalmente a palavra é sofrendo com quando consideramos que o outro também sofre que o outro nos atingiu e deve ter algum motivo alguma razão pra que ele haja dessa maneira mas cabe a nós guardar este momento ou determinado momento que provocou a mágoa a dor se vamos perpetuar aquele momento ou não uma autora uma médica chamada Elaine Aldrovandi escreveu um livro Seja Feliz Diga Não à Depressão onde ela fala as seguintes palavras a respeito do perdão Perdoar não é ser apático frente aos erros alheios não é aceitar de forma passiva as agressões abusos manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais e fingir que está tudo bem para não ter que alterar toda uma vida de relacionamentos Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais e simplesmente reprimir a raiva Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos mas ter compaixão ou seja entendimento através do amor incondicional portanto é um modo de viver poderíamos acrescentar que perdoar é um modo de viver de quem primeiramente abre mão do direito de vingança para depois esquecer a ofensa e finalmente atingir um estágio de não se sentir ofendido a exemplo de Jesus que sentia compaixão pelo ofensor a compaixão pelo ofensor pode ser definida aproximadamente como um estado mental de não violência que se fundamenta na compreensão das razões que levaram o agressor a cometer a má ação contra nós baseia-se no pressuposto de que cada criatura age da forma que pode de acordo com seu grau de entendimento e evolução espiritual a compaixão faz nascer o desejo de libertar as criaturas do sofrimento e se baseia numa atitude de compromisso responsabilidade e respeito para com o outro desenvolver essas qualidades da alma é um dos nossos desafios da atualidade pois nós somos seres seres em evolução e se até o prezado momento nós nos identificamos com a natureza animal do homem já podemos perceber que a natureza do homem vai além da natureza animal pois nós somos seres espirituais e precisamos nos acostumar com isso e precisamos descobrir o que é ser espiritual nós estamos iniciando uma nova fase do desenvolvimento espiritual compreender aceitar que somos espíritos imortais e aprender com isso desenvolvendo as noções necessárias para que o futuro nosso daqui por diante seja diferente para isso precisamos abrir mão de algumas coisas ou até de muitas coisas que antes julgávamos importantes mas é preciso perceber que elas hoje daqui por diante não são mais temos apego sim por isso que passamos pelas dificuldades essas são devolvidas a nós para que a gente possa reavaliar o valor de cada uma delas e o ressentimento o nosso tema de hoje nos dá conta de que ele não vai nos acompanhar na continuidade desse processo de desenvolvimento então meus irmãos é preciso refletir verdadeiramente entendermos que é preciso abrir mão dos ressentimentos daqueles que estão vinculados ao passado que surgirão em algum momento na nossa vida e daqueles que se iniciaram na atualidade porque manter esse esse diálogo com o ressentimento é é importantíssimo mas manter o ressentimento em nós vivo pulsando energia e tirando qualidade de vida e nos impedindo de adentrar um futuro onde podemos ser ou ter uma vida mais equilibrada mais espiritualizada mais feliz é que cabe a cada um decidir daqui por diante o que pode fazer o programa Evangelho e Vida eu Henrique Parentes agradeço a todos pela audiência muito obrigado muita paz e até a próxima a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida Música Música